Música Senhores, é um gosto, é um placer estar aqui. Eu sou o Morel Luiz, um shalom bem grande e bem-vindos. É a Escola de Kabbalah a Kadmar e estamos vendo esse detalhe de a cacherização com toda essa hermosura, toda essa beleza. E essa cacherização, estamos falando que não é dos objetos, os quilins físicos, nenhum dos objetos, nem matzah, nem elbino, nem marró, nem carpaz, jaroset e nenhum deles vai estar no processo. É aqui adentro, só que quando falamos de aqui adentro, não é o corpo físico, não é a cacherização do corpo, não é que vou agarrar esse lindo e hermoso corpo e vou passar por um amique. Não é isso. Por quê? Porque na Kabbalah, no linguagem das ramas, o conceito do corpo se refere ao infundado do alma. O alma se infunda em os deseos. Então, o corpo, que é que está aqui adentro? São os deseos, tem que limpiá-los, tem que aflorá-los para que se corriga, tem que entrar com os deseos corrigidos a pesa. Você imaginou? Que coisa mais linda isso foi o que falaram e deixaram os sabios codificados. E nesse conceito de a cacherização, se eu vou pensar o corpo físico, o vou limpar, pasá-lo por mim, que vai entrar umas três, quatro vezes e com códigos e nomes do eterno. Que estou fazendo? Kabbalah de Ramak. Exactamente. Más precisamente, de la Escuela de Gigáctila. E não se esqueça, o que vai explicar o Sohar, abrir, mostrar essas belezas e tudo aquilo, é el Ari Akadosh, não é Gigáctila. E o que vai ampliar, o vai mostrar mais, é a reencarnação do Ari Akadosh, que é Shbaal HaSulam. E ao aluno gostou da classe microcápsula 74, que temos visto nesta microcápsula em suas três partes. E este, por suposto, é um complemento que está falando de cacherização. Porque vamos abrir o Ari. O que se vê nada mais é que as celfiros do Ari Akadosh, que estão esparcidas em todo o Sohar. É uma aventura em conta. O que é isso, o Ari? Ele a tomou dentro do Sohar, a extraiu e a explicou por separado, para fazer mais fácil os processos. Ele a fez várias temáticas dentro do Sohar para facilitar, se imaginam? Quero acceder ao Sohar. Simples, vai e lê o sohar. Tem que ler o sohar. E para que eu entende o sohar, eu necessito ser sefiros. Há carencia para ensinar dessa sefiros. Tudo que vimos aqui, esta movimentação, é ser sefiros. Não é o que a dito Gikatila, que é anterior ao arí, que explicou em cada sefira. Eu não posso iniciar com o arí e terminar com Gikatila ou com a bulafia. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o cangrejo. Em vez de ir para delante, vou ir para trás. Não vamos fazer isso. Não é por maldade. Há que entender e há que aprender. Está gostando da classe? Isto é clasherização. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo em toda essa charla? Hablando ao ar? Não. Estamos começando a limpiar este Keli e os Keliins que há aqui dentro. O que Keliins tenho? Eu tenho um gêo com um crânio e com os olhos. Eu tenho dois ouídos, duas fosas nasais, uma boca. Eu tenho um tacto enorme. Tudo isso tem que limpiar com água escaldante. Não é água e jabão. E algum detergente para limpiá-lo. O aluno se está dando conta que a circuncisão de Abraham, que é quitar-se o propósito da sefira de Esod, isso é pré-requisito para pesas. Não é para celebrar pesas. Não. É para poder entender como tudo isso funciona. Caso contrário, vamos a quedarnos só na parte literal. Isso acontece também quando dentro da Kabbalah entramos, e o Sohar também fala que há 36 tzadikins, por que o mundo é sostenido, que eles são o sostenimento deste mundo. Só que há um problema. A nossa geração, Malhut e Malhut, especialmente nessa época final, desde 1996, onde as almas tremendamente densas começam a baixar, não há mais como fazer que esses 36 tzadikins sejam este mundo. Sabe por quê? Porque Malhut e Malhut vai ser, e o Sohar diz que o que é que é queimado. Então, eu tenho que parar e pensar que alguma coisa no jogo não está funcionando bem, a menos que queremos convertir Malhut e Malhut em um paraíso, em um jardim do Edém. E aí, este é outro Kabbalah, não vem mais do Aríso, não vem do Bala Suleim, então, a nossa geração não os tem. Por quê? Porque esses 36 tzadikins não são qualquer, não é qualquer tipo, não. Por que são tzadikins? Porque eles descobriram todas as coisas, as entenderam e o que fizeram? Quemaram todos os livros, todos os escritos. E exemplo disso, temos em Rache, descobriu tudo. Entendeu como tudo funcionava. E Rache é anterior a Abulafia, anterior a Giga Atila. E o que ele fez? Ele não plasmo por escrito, ele não deu a conhecer, ele se contou. Estes são os tzadikins que mantêm esse mundo. A história de que são aqueles que estão meditando, e códigos de Shenzia. Isto não é Kabbalah de Lari Agadosh. Esta é a geração de Lekheve, a mais baixa que tem sua planta de pés, apegada ao polvo da terra, é a que vai conseguir armar toda essa beleza. Vocês nem se imaginam o trabalho que há e coisas que há por fazer. Então, é limpar esse Keli. Essa é a casa. Esta é a habitação. Tudo está aqui. Tem que ter o ponto no coração. Tem que pedir correcção. Limpiar a vasija. E começar a lavar a fazer uma cacherização com água escaldante. Cacherização não são de objetos físicos, não são de Keli físicos. É este Keli que temos aqui, mas não é o corpo. São os desejos do alma que estão infundados nesta vestimenta e por corpo dentro do linguagem da Kabbalah. Entende? O alma se infunda em um corpo. Este corpo está formado por desejos. Então, o alma se infunda dentro de um corpo de desejos. Corregir. Esse corpo de desejos se vai infundar em uma vestimenta para baixar esse mundo físico e fazer as correções. É ter aquele bebê-cinho embrionário para poder celebrar o Pesach. Pesach pode ser qualquer dia da semana, qualquer mês. Durante o ano. Então, por que os sabes colocar todo um calendário com as festividades? Simples e simples. É que somos tão lentos. Somos como tortugas. Somos como aqueles animalistas que apenas se movimentam. Então, nossas correções são super lentas. Então, para facilitar, colocaram meses, fechas, períodos. Em uma festividade não baixa nenhum tipo de energia. Não se domina nenhuma letra. Não vem nenhuma sal especial. Não. São correções. Tudo se entendiu mal. Por quê? Porque se iniciou com o larim. E com os comentários de Bala, Sulani e Rabashi. Depois, se foram a outros assuntos e outras coisas. E querem fazer que os cabalistas, esses que às vezes estudiam, estamos citando Gicátila e Abuláfi. Queremos que sua cabala deles, quase com o larim. E não só é uma cabala dos cinco sentidos, a de Ramak, essa psicologia. Era tanto esse elemento psicológico que Ramak e todos os que vinham antes dele, porque Ramak não é a pessoa somente em si. Representa toda uma escola. Eles são os que trabalham e falam com sua guia espiritual. Esse conceito de guia espiritual vem dessa estrutura, dessa cabala, para dominar a matéria, refocar decretos de Ramak. Você imagina? Todas essas coisas necessito saber. Senão não conseguimos cacherizar, não conseguimos limpar esses deseos. Não é o corpo. Não estou limpiando o corpo dessa cabala. Não. São os deseos. Se não tem nem que ver no mundo, que seja cacher e todo aquele que me haga, que esse corpito, que um dia o vão saborear, os gusanos, seja cacher e esteja listo para um peça. Isso não existe. Estamos citando Gicátila e Abuláfi. Queremos que sua cabala deles, quase com o larim. Quase com o que explica Bala Sula. E o aluno vai ver agora, isso está extraído do livro, a cabala e sua história e suas celebridades, na página 61, onde vai falar de Ramak, como ele se passa ao lado do Arya Kadoshim. Por quê? Porque ele se deu conta de que a cabala que ele estava usando era pura psicologia. Isso. Se imaginou? Se vale o término? Ramak se formou, tem um titulado, um doctorado, em psicologia. Estava usando isso. Tudo era psicologia, era para o corpo, não levava a nenhum lugar. E ele largou tudo isso. Por quê? Porque era só a literalidade, era para o corpo. E com Rashi, nós temos em preliminares, no párrafo 156, na página 335, com os comentários do Rabi Udashlar, onde vai indicar que Rashi é um grande cabalista e um grande exegeta intérprete dessas metáforas de Torá. Então, tem um trabalho maravilhoso de Rashi. É o comentário que está dentro das explicações do Zohar. O Zohar não vai falar uma vez mais nem de Abram Abulafia, nem de Iosef Egui Gátila, nem de nenhum outro que trabalhasse com a cabalha física só para o corpo. Que o ego é tão grande, tem toda essa estrutura que trabalhar, se imaginou? E quando um está lendo, quer ir ao Zohar, estamos falando de as eses e firos, então, se eu tenho o Zohar, tenho uma tradução, eu entro, eu vou começar a ler e os vou encontrar. Não é assim de fácil. Por quê? Porque não é qualquer tradução do Zohar que te vai dar o ZSV-ROS. Obelisco não te vai dar. Sigal não te vai explicar. E de cábala center, com as traducções do Zohar, não te vai levar a nenhum ZSV-ROS. Não existe. tem que entrar onde não te gosta, que é a versão ou a tradução de Ben-Ei Baruch que segue com os comentários de Bala Sulã que te vai dar as terminologias. é isto. Eu desconozco essas terminologias dentro da edição, seja de cábala center, seja de obelisco, seja de Silgal, ou qualquer outra tradução. Não é por maldade, é que as coisas funcionam assim. em esse mundo de Mahut, a realidade é esta. Então, não é qualquer tradução, não estamos falando do texto hebreu, agora, é tradução, porque eu preciso explicar, eu preciso ler o que estou entendendo. O que me vai dizer, sabe que agora vamos entrar em Bala Sulã, esta secção, é correspondente a isto. Não há tradução que te faça isto, a excepção dos comentários com Bala Sulã. Mas não é suficiente mencionar a Bala Sulã e depois me desvio por outros cabalistas. E estamos vendo que o arí, ele extrae dentro do Sohar as César Firoz. Ele é feito com várias outras temáticas. Por que ele é feito isso? Para facilitar, para ser agilizar o estúdio. Então, ele explica. Que gato, ele tenta explicar as César Firoz, mas não tem permiso, se vai por outros assuntos. Isso é cacherização. Então, o que acontece? Ele vai explicar as festividades, ele vai explicar o Sidor. E ele, o que faz? Em vez de que ele agora o tome do Sohar e o extraiga, porque ele deixou isto para quem irá fazer um trabalho depois de ele, que é o Balazulam. Por isso, tem uns comentários maravilhosos de preliminares de Balazulam, inclusive, onde se explica todo o Sidor. Só tem que ter paciência para ler. Tem que conhecer de terminologia, se não, não vamos longe. Então, o que ele faz? Ele comisiona Iosef Karo para que, a partir de normativas que contenham principios de Kabbalah, Iosef Karo é cabalistas, estudiava Kabbalah com o Harí. E o Harí lhe encomendou esse trabalho. Então, todas as normativas que estão em Sulhan Aruch, o objetivo era que não se quedaran prendidos a la Gemara, a série de normativas que não levavam a nenhum sítio por as competências entre as Yeshivas. O objetivo era colocar dentro dessas normas, grandes secretos de Torá para que os alunos entendieran porque o Harí viu que, no futuro, se ia mezclar toda a sua Kabbalah. Então, aparece o Sulhan Aruch, que é um manual de Kabbalah escrito por Iosef Karo bajo a direção, o auspício, não de um guia espiritual. Eu sei que a história nos coloca um guia espiritual. Não é um guia espiritual, isso é um Kabbalah de Ramah. É do Harí a Kadosh. Se imaginou, ele não norma as festividades, ele dá os secretos. Ele vai abrir de uma forma brilhante. Se imagina que quem estudiava a la Gemara se vai cautivar mais por descobrir destes secretos que por estar fazendo normativas para saber com quem quedaria a lajá e qual é a melhor forma de cumplir algo. Porque havia um desorden total e a parte de desorden total eram sucios, coxinos. Necesitava normar tudo isso. Não para minha interação na sociedade para que eu seja agora mais chique, para que eu tenha etiqueta na mesa. Isso é o corpo e a religião não fez isso. São secretos de Torá relacionados com as festividades. E a nossa geração não tem ninguém que o entenda, ninguém que consegue abrir isso, porque todo mundo quer códigos de Shein para revocar decretos e fazer de este Mahuto Mahuto um paraíso. Um grande. Um grande. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri